Amigos da TBN, amigos das redes sociais, nós estamos aqui na CIB, Associação Comercial e Industrial de Buritis. Aconteceu uma reunião a poucos instantes, contou com a presença de pelo menos 30 representantes de equipes de futebol aqui do município de Buritis. Aqui está o deputado Saulo Moreira, o deputado que participa ativamente do futebol rondoniense, apoiando a área de esporte do Estado e sobretudo com as equipes, trazendo aqui oportunidade de integração. Deputado, uma reunião aqui na segunda-feira hoje, aqui muita gente. Qual foi o teor dessa reunião, deputado? Na verdade, isso é uma grande festa para o futebol. Estamos fazendo essa competição em diversos municípios do Estado, em especial aqui na região do Vala de Amari. Hoje nós aqui em Buriti, fazendo essa reunião, vai ser uma competição para 32 equipes, onde eu destinei recursos para a Federação de Futebol 7 via Seja o Céu e é uma competição custeada toda através desta emenda parlamentar. Nós vamos entregar, estamos entregando uma bola para cada equipe, um uniforme para cada equipe, camisa e calções, a premiação é troféu e também recursos para pagar arbitragem. Então é uma competição que as equipes não têm que pagar a inscrição, todos participam e todos ganham, porque todos vão receber o uniforme. Esta é a forma que nós encontramos para estar apoiando cada vez mais o esporte para todos os municípios, para quando é, deputado, este evento. Já marcamos um torneio início para dia 14, agora já de novembro, na terça-feira. Faremos um torneio início à noite, no estádio municipal e logo em seguida, nos finais de semana, teremos as rodadas da competição. Vamos conversar agora com o Rovane, que é um desportista, apoiador do esporte. Rovane, como é que você vê esta ação aqui hoje? Ação foi muito legal, é para incentivar o esporte no Buruti, que está muito meio parado, tem muitas equipes que precisam jogar bola. Olha, eu fiquei até abismado com tanta gente, em plena segunda-feira, dá desse tanto de gente, por aí você tira uma ideia do quanto o povo do Buruti gosta de esporte. Prefeito, deputado Saulo participando aqui na reunião, 32 equipes vão participar da competição. Na segunda-feira, falei para o deputado por aqui, uma segunda-feira, é quatro da tarde, cheio de representantes aqui. Isso demonstra que o povo gosta de esporte, né, prefeito? Verdade, Edson. Boa tarde você, boa tarde todos os amigos das redes sociais. Boa tarde, deputado Saulo, que está nos ajudando nessa caminhada do esporte, que estava esquecido do nosso município. Mas nós estamos aí, batalhando, fizemos um campeonato municipal, né, e agora conseguimos com o deputado, pela Confederação do Estado, esse campeonato, 32 equipes, são 32 fardamentos, são 32 bolas, vai ser distribuído para eles, troféus. Isso é a festa do esporte, Edson. O prefeito Rony, irmãozinho, tem minha religião, mas eu quero investir em todo o segmento do nosso município, que hoje eu sou prefeito de todos, né, então o esporte não será esquecido em nosso mandato. Isso é um prazer que eu tenho durante o nosso mandato, tal esporte é em alta em nosso município, Edson. Tá aí, conversamos com o prefeito Rony, irmãozinho, participou aqui dessa reunião, trazendo aqui informações a todos os despostitos e também a comunidade de modo geral. Transcrição e Legendas Pedro Negri